E aí 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 Anota essa data não que dia que hoje 28 28 de agosto É a data Segura aí pai segura aí Segura aí pai Sempre quis estourar uma champanhe na mansão Já estourou uma champanhe na mansão pai Não mas se vai estourar vai ser uma coisa que vai estourar Não é demais Tá vendo pai Ó E aí E aí Olha isso galera Vídeo nome silenciano fogo no horário Mansão do Hype Mansão do Hype Já tem o nome já? Não E aí E aí Eita E aí E aí E aí E aí Vamos colocar aqui mas tá meio som E aí E aí Tô erado pai Os caras tem uma mansão e não comemoram Vamos comemorar por eles E aí Anota, tá feliz ou não? Pode que tô Pode que tô aqui pai É lá ó É lá ó Vamos comemorar a benção filho Benção pai Olha agora Os caras já tá no energético ali pai É pra cima Energético Jim Uau Tô felizão mesmo mano Tô felizão Tô alegre Tô felizão tipo Pode falar o que for Shape Sugadora Porra toda Mas eu tô felizão mano Conquistei venci Isso é louco Moleque tá quebrada Chegar E tumultuar mano Felizão Hoje é meu dia velho Hoje nada vai me deixar pra baixo Hoje ninguém vai me deixar pra baixo Tava chorando E do lado sozinho Falei caralho mano Olha onde nós chegou mano É igual a música do Menor MR Olha onde nós chegou Quebrada venceu tio Sem pisar em ninguém Só fazendo o meu na minha caverna Meus conteúdos Do meu estilo Se quiser falar mal mano Fala Se quiser fazer igual Vamo brota Só encosta Se quiser somar Se quiser falar mal Tem vários Faz aí Vencemos Cusão Vencemos tio Tô feliz Tô feliz Tô feliz Tô 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 E aí pai E aí pai Cadê o anão tio Lá não tô dormindo Como assim? Plena comemoração Dinha foda aí Não eu não quero dormir pai Vamo acordar Acordar no tapa tio Hoje é dia de alegria Caralho Tá louco? Olha onde nós estamos Venceu Marmone branco Eu nem sei quanto vale o metro dessa porra Aqui ó Tá feliz? Tô feliz pra caramba velho O crescimento Onde todos nós chegamos aqui Nossa Tem todo potencial Mas a família tá crescendo né? Crescendo Cadê o anão? O anão tá precisando da Gabi pai Vou trazer a Gabi Abre aí pai Vamo ver Bora anão Pai o gg de puta lira Loucura Bora anão Bora pai Capotou também Vai tio E aí tio Passou o bonde aí tio Você não falou que é a pacote Bora irmão E aí tio Vai dormir dormir em casa ou passou E aí tio Bora Bora não E aí tio vamo bora Vamo bora tio Vamo bora Ninguém vai dormir nessa casa Bora anão Passa a buga ali pai Tô bora E aí E aí E aí E aí E aí E aí piscina bora pai todo mundo vai entrar tá fria a água tá congelando mansão do hype não é pra abelão não é pra você quer entrar mesmo não pensava mansão do hype não é para regão parceiro eu duvido peraí 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 se fodeu o troço vai na emoção vai quebrou tu não vai pular vai pular se tu pular eu pulo bora não é peraí peraí se você pular eu pulo tá na mão da ingrid e aí se eu pular que que eu ganho e aí e aí e aí é é você pensou já tem uma hora já o rapaz aqui para mostrar que o filme é forte porra mano a firma vai falhar hoje mano tá agora pai agora se chegar um galo a gente pulou um galão 50 conto 50 conto parça sacanagem assim ó na minha mão tá bom 50 para você 50 para você eu pego ali e aí e aí e aí e aí e aí e aí e lá velho fechou pai senzão não pega ali agora senzão é grande hein pai e eu dou sempre para ele pai merece merecedor merecedor pai e agora e aí e aí e ai ó ele está bem no momento que eu posso comprar mais algo se tiver difícil de escolher tá bom fala outro não é só mais uma coisa não é só uma coisa ah Se você pular, além de tudo, você vai poder escolher mais uma coisa Posso escolher qualquer coisa, mano? É, depende Tá frio, pai? Tá mais ou menos Mas a água tá boa Cezão na conta, vai lá, pai, cinquentão na conta Tô de boa, pai, tá muito frio, mano Tô suave, papai Dessa vez eu vou ficar de fora Eu quero ver, mas o editor, bem, pai Cezão na conta, vou pegar ali agora Cezão na conta? Pode pular, pode pular Ah, eu não acabei de tomar banho, velho Porra, vou pegar ali agora Só que se eu vender um suplemento ali na loja, eu tenho cezão na conta Bora Mano Pintor, pintor É fundo ali, pai? O pintor tá chorando, para real É fundo? Não, ele tá de boa, mas não tá de boa, não Não tem como tá de boa, tá muito frio Se eu lançar um mortal é duzentos? Hã? Se eu lançar um mortal é duzentos? Não, o pai não tá nessa potência, não Cezão tá na conta E aí, Davi, bora na balca? Davi, salve cego Boa sorte, viu? Bora, pai, pula Cezão, pai Bora Bora, pô Poxa, isso aí Mas é merecedor também Mais gelado Real, lá dentro tá mó suave Tá bom, ó, eu vou te propor outra coisa Se eu pular, eu quero um beijo seu Pode pular? Só falar Caralho, tá frio? Mano, pior que não, tá suave lá dentro E aí? Mano, tá frio, velho Ô, louco E aí, Baiana? Então, quer dizer que um beijo meu vale um pulo e uma água gelada? Vale, gelada Nossa, velho, mas não E aí? Eu acho que vale, amiga E aí? Não, desvalorizando meu beijo Porra, mano Não pula Tá frio ou não tá? Tá de boa Com a água E aí? Tá Tá bom Eita, porra Se quiser eu tenho um desafio pra colocar aqui Me aí, pai Ele vai pular, nem que tivesse zero grau Segura aí, pai Porra, tá valendo minha honra, rapaz Vou fechando minha toalha O sacuxo já sumiu Vai, vai na bala, na bala, na bala, na bala Vai, 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 vai Qual que foi o desafio que não tem tipo de nada? Ele tem que dar um beijo, mas ela tem que dar um beijo nele O senhor rola da família Quem apoia desse like Opa E vai de novo Olha como é que ele vai Mano, pior que lá dentro a água tá da hora De verdade A água tá muito legal Tá frio aí? Tá frio pra caramba Ai, pai Deu sorte Você é louco? Deu sorte, deu sorte Vou pular de novo Não, calma, calma Primeiro eu pego a recompensa, né, pai É um suelinho, pai Eu vou pular de novo Nossa, tá bonito de óculos Seus óculos Não É sério? É, eu só coloquei pra ficar parecendo a minha califa mesmo Porque todo mundo fala Não, entendi Como que não tem o shape desse jeito, ó Mortadela Sabe o que é? Lari Você pulou na água Pulou na água Você não viu? Você não viu a aposta? Não Sonho se tornou realidade, velas Olha isso Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, mano É realidade Quebrada venceu, mano Bom dia, velas Bom dia Bom dia, bom dia Viu, pai? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Quebrada venceu, tio Bom dia, bom dia Acho que as velhas estão dormindo ali Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia É realidade Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, lindo dia Lindo dia, velas Bom dia, lindo dia É realidade, mano Quebrada venceu, tio Quebrada venceu Eu sou grato, mano Sou muito grato Primeiramente a Deus Depois a vocês Projeto novo Projeto novo Vindo aí Projeto novo Tô finalizando o vídeo E como promessa é dívida Pulou na água gelada Projeto novo Bom dia, bom dia Vamos ver se é dívida, pai Tamo junto Tá editando aí? Ô, na bala Acabou de ver o vídeo Então, galera Eu trouxe um Saquei um dinheiro Pra gente fazer o entretenimento Pai Promessa dívida, pai Mais cem Saquei mil reais Pra não brincar de Caraca Vai sair rico daqui, né Tá louco Seguinte, ele ganhou Ah, já dei spoiler Do outro vídeo, ó Mas tá bom Acompanha o canal da mansão Que você vai entender Deixe nos comentários Que tipo de conteúdo Que vocês querem Fazer Aqui na mansão E eu tenho outra coisa Vou falar pra vocês Tem outra coisa Já já eu falo pra vocês Olha quem tá com nós ali Olha quem tá com nós ali Olha quem tá com nós ali, pai Olha lá Deixa, eu nem vou gravar, pai Só falei que você tá com nós Deixa eu que tá com nós, lá Tá com nós Deixa nos comentários Que tipo de conteúdo Você quer pulando a praia, pai E aí, pai Tá curtindo? Tá curtindo? Tá curtindo, né Tá curtindo? Opa Tá fazendo o que com nós? Arroz 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 Ainda vai fazer a carne Carne, sucrilhos O que que tá faltando, pintor? O que que tá faltando? É Dá pra pintar, pintor Acho que tá faltando Festa Pintor Acho que esse boné é meu, hein, pai Você trouxe ele de cima? É um meu Certeza absoluta? Aham Ah, bom Porque eu perdi o meu ontem Eu perdi o meu boné ontem Mas é isso, galera Deixe nos comentários aí Qual tipo de conteúdo Que vocês querem Que tenha na mansão maromba Trouxe até meu game aqui Meu Nintendo Switch Trouxe minhas marmitas Pra fazer dieta E deixe nos comentários aí E aí, Baiana Tá fazendo o que? Tô postando o vídeo Tô postando o vídeo Tô postando o vídeo, né E é o seguinte Canal Mansão Hype Primeiro link da descrição Se meter 30 mil Não sei se era 100 mil Em uma semana Eu vou pagar uma promessa No canal da Mansão Maromba Eu vou criar todo o conteúdo Que tá aqui Em outro canal Pra não confundir Mansão Maromba Com aqui Mansão Hype Criei um canal Chamado Mansão Hype Vamos mostrar nossa força Vamos mostrar nossa potência Vamos mostrar Quem é o Toguro aí Do shape Vamos mostrar o que é Hype Vamos mostrar Vamos fidelizar E olha a menina Sai Sai Yuri Você precisa passar protetor Vamos mostrar esse pé feio aí Deixa eu ver Não, só a sola Não Vamos mostrar a sola É feia Deixa aí galera Deixa o like Deixa o comentário Fideliza, é nóis É nóis Deixa o cách Deixa o motivo É nóis Enja Toguro Especial Tá bom Tá bom É nóis É nóis